A partir desta quinta-feira, o Memorial do Rio Grande do Sul recebe a exposição Infinito, com reflexões sobre os conceitos de finito e infinito. A mostra reúne imagens de 44 fotógrafos, além das fotografias, há cinco instalações. Jorge, que também é curador adjunto, trouxe uma instalação sobre prisões. Eu fui em busca do rastro que eles deixaram nas celas, tanto no Presídio Central, quanto no Manicômio Judiciário, no Instituto Psiquiatra Forense. E é um tema que me provoca, é um tema que mexe muito. A curadoria é do artista plástico Anaurelino Barros Neto, um trabalho construído há pelo menos dois anos. Houve uma série de diálogos entre os curadores e os fotógrafos, através de Instagram, através do Face, através de pessoalmente nos estúdios. E isso trouxe, e eu fui montando aos poucos esse caminho aqui dentro. Eu faço curadoria assim que provoca emoção. Isso é o que me interessa com o público. A exposição está na sala multiuso, no segundo andar do Memorial, até o dia 19 de agosto. A sexta-feira segue com um tempo instável, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora no sul e leste do estado. Nas regiões sudoeste, centro e nordeste, o dia vai ser de sol, entre nuvens e pancadas de chuva. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 18 graus. Em Alegrete, as marcas variam dos 11 aos 17. Em Pelotas, mínima de 9 e máxima de 18 graus.